Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Salve! Hoje, Alânios, desejante. Que isso, rapaz. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu Alânios... Qual com o meu Alânios? Eu estou aqui com o meu querido Alânios, instigante para poder falar com vocês sobre uma parada, cara, que vocês têm perguntado a gente demais esses tempos aí, nos nossos vídeos, mandando mensagem pessoal para a gente também. Sobre o Combat Pack 2, até mesmo um possível Combat Pack 3 aí. Quem a gente gostaria que aparecesse, entendeu? Quais seriam os nossos personagens dos sonhos para poder vir nesses pacotes de lutadores. E a gente vai fazer aqui a nossa listinha. Hoje eu vou poder apresentar para vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais. Está aparecendo aí para vocês o meu Twitter e o meu Insta, logo em seguida do Alânios. Então vamos lá, meu querido Alânios, desejável, sedoso e delicioso. Fale aí o primeiro nome desta nossa lista pessoal que a gente gostaria que viesse no Combat Pack. Bom, eu vou trazer o primeiro nome de alguém que já é carta marcada, todo mundo já sabe o que a gente quer, que é o jovem Taqueda. Taqueda é um personagem que ele foi apresentado lá no Mortal Kombat DS. A gente tem um pouco mais de conhecimento a respeito dele quando a gente lê a HQ. Se a gente fica só pelo jogo, pela história do personagem ali no jogo, a gente não consegue se entrosar muito ali, ter muita identificação com ele, porque a história ali não é das melhores, aquele trecho. Mas se não tivesse tudo isso, o próprio gameplay do Taqueda eu acho que já justificaria. Eu também acho, cara, porque ele é um personagem bem divertido de se jogar, entendeu? Falando apenas do estilo dele ali, né? Ele usa aqueles chicotes dele que abre e vira lâminas e tal. O estilo de luta dele próprio, né? Que o Scorpion o ensinou ali dentro do gameplay do jogo é um tanto divertido também. Ele é ágil, ele é estiloso, ele tem alguns golpes bem legais, ele tem o teleporte que é uma parada que eu gosto muito, e de Scorpion que eu jogo pra caralho, né? Mas realmente, cara, o Taqueda é um personagem que eu gostaria muito de vir aparecendo aí em algum combat pack. E o próximo que a gente gostaria que aparecesse aqui num combat pack, Alanius, eu tenho que dizer que eu tô até sentindo um cheiro de fumaça meio estranho aqui, mano. Minhas roupas tão meio esquisitas também, o cheiro. Tá muito ruim esse negócio, velho. Eu tô na quarentena, não vou lavar roupa. Mentira, viu, gente? Mas é o nosso grande Smoke, que apareceu aí no Mortal Kombat 9 como personagem jogável. No Mortal Kombat X ele não apareceu como jogável, mas ele estava lá. A gente viu o Enenra aparecendo. E o background do personagem, a gente não precisa nem falar, né, mano? Aquela questão lá da possessão que eles fizeram, aquela entidade que entrou dentro dele. Aí o Enenra despertou e matou Deus e todo mundo ali, depois o próprio Smoke recobrou-se a consciência e tal, e já estava com esses poderes que a gente conhece tão bem. Sem falar no estilo de gameplay dele, que é muito foda, né, Alanius? O Smoke, ele aparece lá no Mortal Kombat 2 como um Scorpion cinza que solta fumaça. Mas depois ali, na versão Cyborg, ele começa a ter um pouquinho mais de personalidade. E aí a gente vê o ápice dele, Smoke ali e tal, no Mortal Kombat 9 mesmo ali. É onde a gente vê melhor, né, o personagem. Tanto na característica de personalidade, de gol, coisa e tudo mais, quanto com visual também, cabelão branco e tal. Muito legal. No Mortal Kombat 10 ele aparece, o Triborg, né? Era o robô que eu mais gostava de jogar. Eu joguei muito com ele. E seguindo a nossa lista aqui, o próximo. É outro que a gente já comentou bastante, né? Eu principalmente comentei bastante, eu gosto muito. Tem até música, né, Caio? Purple Rain, Purple Rain. Até dublei o Alanius aqui quando ele cantou. É, o nosso jovem Rain ali. Eu gosto muito do... Eu não acredito que ele venha, tá? Mas é um que eu gostaria que tivesse no jogo. Lá no Mortal Kombat 3, ele tem alguns golpes que são bem legais. Poderiam ser muito úteis aí no Mortal Kombat 11 e tal. Aquela bica pra trás e o relâmpago já ser legal pra caramba. A gente tem o vislumbre de golpes dele, né, Alanius? No Mortal Kombat 11, nas Torres do Tempo, por exemplo. Que tem alguns modificadores que aparecem lá que são golpes do Rain. Então a gente tem um pequeno vislumbre de como seria aquilo ali em funcionamento. A bica dele a gente tem no Xangão, que a gente já viu também. Isso me deixa empolgado em saber como seria o personagem. Mas as chances dele vir, infelizmente, são meio baixas, né? E o próximo personagem que nós temos que comentar aqui, Alanius? Mais um ninja, sim, cara. A gente gosta mais de ninja nesse jogo, não tem como. É o grande, verdinho, cheio de alma, Ermac. Era um personagem que eu gostaria de ver reimaginado aqui para o Mortal Kombat 11. Porque no X, ele é um baita personagem. Eu joguei um período com ele, entendeu? Ele tinha uns combos muito fodas. O estilo de gameplay dele era bem legal também. Com as três variações que ele tinha ali, eu cheguei a usar duas delas, que era bem legal. E os combos dele causavam um dano absurdo, mano. Ermac é um personagem muito bom. Ele melhorou muito ali, né, ao longo do Mortal Kombat 10. Quando ele aparece pela primeira vez, ele é um erro de macro, né? Mas depois, quando ele é implementado ali no jogo, é muito interessante. Ele se empolga muito com o personagem por conta dos golpes dele utilizando a telecinésia, né? É muito legal. Então, eu acho que essa característica icônica do Ermac, a gente tem ela lá no Shenzhou. Mas seria muito legal ter um ninja de volta ali, né? Ele é um personagem bem marcante. E continuando aqui, esse daqui é um que eu queria muito. É outro ninja. Mas, na verdade, era ninja, não é mais tão ninja, tá? Que é o Reptile. E aqui, eu faço uma baita ressalva. Porque eu queria muito o Reptile de volta, mas um Reptile ninja, cara. Eu não quero aquele calango da era 3D. Que luta no estilo crab lá, com a mãozinha assim, da cotoveladinha pra bater. Não gosto. Eu gosto muito da versão lá do Mortal Kombat 10 com a roupa de ninja. Mas ainda acho que dá pra melhorar. Eu acho que não tem problema nenhum. Já que eles mudaram o lore da Sindel. Eu acho que não tem problema nenhum eles mudarem o lore de Isaterra lá. Como um cara que é metamorfo, tá? Um ninja que... Um ninja não. Um lagartão que pode ter aparência humana. Então, fazer a mesma pegada do Scorpion. Manja? O Scorpion com máscara tranquila. Ele tira a máscara, vira esqueletão e tá tudo certo, né? Eu acho que não teria problema nenhum fazer isso. Eu sempre gostei muito do Reptile. Principalmente desde o Mortal Kombat 2. A gente fez um vídeo de Fatalities aí, deste jogo, entendeu? Top 5. Ele estava no segundo lugar, entendeu? Foi uma coisa que já chamou bem a atenção pra ele. Desde então, mano. Eu achei ele sempre um personagem bem divertido de jogar. O gameplay dele, assim, estilo lagartão, igual a gente falou. É um negócio bem incomum, eu diria. Depois que eles trabalharam melhor o personagem ali no Mortal Kombat 9 e 10, por exemplo. E eu gostaria muito também de vê-lo no Mortal Kombat 11 retrabalhado ali. Como eles têm feito com vários desses personagens. E o próximo personagem que a gente vai comentar aqui, meu querido Alanius. É o clérigo sombrio, Rave. Que assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. Quando ele apareceu na área 3D, ele não me chamou tanta atenção assim, não. Eu passei a prestar mais atenção no personagem por conta das HQs. Que ele tá foda ali, viu? É, nas HQs do Mortal Kombat X a gente vê mais sobre quem é o Havik como personagem. O que a gente vê na área 3D não é algo muito legal. Porque os golpes dele são meio estranhos. Não tinha um desenvolvimento muito grande de personalidade. E pelo menos a gente não sabia muito a respeito dele. Por conta disso, quando você não tem um desenvolvimento muito grande da personalidade, você não tem muito o que você vai desenvolver de movilist. Porque quando a gente vai criar a lista de movimento pra um personagem, jogo de luta, a gente precisa ter muito claro qual é a história dele, de onde ele vem, o porquê que ele faz o que ele faz, o que que ele sabe, o que que ele não sabe. Pra, a partir daí, desenvolver todos os estilos de combate, né? Que ele vai utilizar ali, todos os movimentos de combate. E esses movimentos, eles vão contar sobre o personagem pra gente. Então, esses movimentos, eles têm que casar com aquilo que foi criado no lore do personagem. Então, quando a gente não tem muito claro qual que é a ideia, a gente necessariamente não vai ter muito claro um movilist condizente com o personagem ali. Vai ficar um negócio muito bagunçado. Foi o que aconteceu com o Havik. Quero ele de volta, eu quero ele agora trabalhado com um moveset, de acordo com aquilo que a gente sabe do personagem, sabe? Os movimentos de magia negra, um negócio muito louco lá. Uma pegada de Quan Chi, sabe? Ia ficar muito foda. Bom, o próximo personagem é um dos meus favoritos lá no Mortal Kombat 4, cara. Por incrível que me pareça, é um cara que ele foi apresentado lá no Mortal Kombat 4. Um personagem completamente misterioso naquela época. Hoje a gente tem um pouco mais de noção a respeito dele. Que é o Heiko. E a forma como ele foi se desenvolvendo, alguns designs dele, na minha opinião, não ficaram muito legais. Da questão de roupa e tudo mais. Eu gostava muito mais dele com aquela roupinha de ninja mesmo, lá com cabelinho branco do lado, olho brilhante e tal, do que com os moicaninhos que colocaram dele depois. No entanto, é um personagem que eu gostei, que eu gosto. Eu quero ver ele de novo, né? Eu quero ver o que eles podem fazer pro Heiko, pra que ele possa crescer mais dentro da franquia. Lá no Mortal Kombat 10, a gente não teve nada dele a não ser na HQ. E o Heiko é um ninja que eu gostei muito. O desenvolvimento dele no HQ do Mortal Kombat 10 foi bem legal. O Heiko é outro também que eu fui prestar mais atenção, cara, nas HQs. Eu joguei com ele no Mortal Kombat 4. Realmente, o gameplay dele é bem legal. Era o personagem novo que tava aparecendo ali, então a gente, naturalmente, iria testá-lo, pra poder ver como é que é o personagem. Mas eu fui prestar mais atenção dele no Mortal Kombat X e fiquei curioso pra poder ver o gameplay dele, de fato, agora no Mortal Kombat 11, por conta desse material. Que desenvolveu um pouco mais a história dele e tudo. Tá certo que ele é um peão do Havik. A gente entende isso depois. Mas ainda assim, é bem legal a participação dele. Ele é bem brutal, ele é bem sanguinário, tá nem aí pra ninguém, engana a Milena. É muito foda. E a próxima personagem, sim, é uma mulher. Tá todo mundo querendo ela. Inclusive a gente, né? Essa deliciosa, sedosa e maravilhosa Milena, rapaz. Sim! A gente não fica soltando aí pros sete cantos do mundo que a gente quer a personagem, não, mas a gente quer. A gente gostaria de ver ela no Mortal Kombat 11, repaginada também, com o gameplay refeito e tal, como eles têm feito com muitos dos personagens, porque acho que a Milena dispensa comentários. É uma personagem muito foda, ao mesmo tempo que ela é sensual, ela é agressiva e brutal. O gameplay dela é muito divertido, né, cara? Todos os ataques dela, aquele projétil de sai que ela manda, aquele teleporte que ela faz que aparece por cima, a rolada característica também, né, gente? Não pode faltar a roladinha nas pernas lá, meu Deus. Não tem muito o que falar, né, velho? Você sabe muito bem que a Milena é uma personagem espetacular e que a gente gostaria muito de vê-la também. Ela tem um gameplay com golpes que são muito úteis, né? Ao longo da franquia, a gente vê eles desenvolvendo cada vez mais a sensualidade e a brutalidade dela. E eu acho que essa mistura foi o que acabou deixando ela até com mais destaque do que a própria Kitana, né? Que é realmente quem deveria ter o destaque dentro da ideia de protagonismo ali. Meu, Mortal Kombat X, eu acho que foi o ápice, assim. Um dos melhores fatais do jogo é dela, um dos melhores gameplays, pelo menos até o momento do jogo ali, é dela também. Ela é uma personagem extremamente divertida de se jogar. Como você disse, não tem tanto o que falar, assim. E a próxima da nossa lista aqui também é uma mulher, só que ela é uma mulher de outra raça. A senhora vampira ali, a dona Nitara. Eu gosto bastante da Nitara, principalmente porque eu gosto de vampiro, figura mitológica que sempre me chamou muito a atenção. E você ter esse personagem que traz um pouco dessa mitologia do vampiro pro Mortal Kombat, eu acho bem legal. Eu gosto muito dela e eu queria ela de novo, porque a gente tem ela e o Reptile, praticamente, como representantes de outros mundos que possam existir ali no universo do Mortal Kombat. Você tem também ali Rotar, esses caras assim, né? Que representam outros reinos e tudo mais. Só que ela é uma raça diferente. Eu gosto dessa adição que ela traz pro universo do Mortal Kombat. De gameplay, eu não tenho muito o que falar porque eu não joguei tanto assim com ela. É mais a questão de personagem mesmo, né? Eu acho que ela merece aparecer de novo porque ela traz algumas coisas bem legais a respeito do lore dentro do Mortal Kombat. Pois é, cara, exatamente. Eu também concordo com a Alanis nesse ponto aí. Eu não cheguei a jogar muito com ela. Em questões de lore, ela é uma personagem bem legal. Ela engana o Reptile, cara. Se eu não me engano, na área 3D ali. Ela é uma personagem bem astuta. Então, realmente, gostaria de vê-la aí repaginada no Mortal Kombat 11 também. Eu acho que a gente já pode puxar os dois aqui de uma vez que, sim, um não tem o outro, né, cara? Mustarda e ketchup não tem como. Aquela combinação perfeita. Vocês já sacaram quem é? Obviamente, nós temos que falar de Cyrax e Sektor. Que são os dois ninjas robôs aí que roubaram a cena no Mortal Kombat 3 quando eles apareceram. E até hoje, eles são muito queridos pela galera do Mortal Kombat. E a gente já viu eles aparecendo no Mortal Kombat 11 através de mods ali que utilizaram pra poder brincar com os personagens. Eles estão no modo história que a gente os enfrenta no capítulo do Scorpion do Sub-Zero. Então, a gente já tem um gameplay ali basicamente feito e tal. Eles provavelmente poderiam fazer alguns ajustes ali de alguma coisa. Adicionar mais alguns golpes. Adicionar mais algumas strings e tal. E lançá-los, de fato, pra todo mundo jogar com eles, sabe? E eu gostaria muito de ver os dois porque eu gosto demais. Eu, pra ser sincero, Cyrax e Sektor, pra mim... Ah, gente, essa lista ela não tá em nenhuma ordem específica, tá? A gente foi lembrando dos nomes ali que a gente achou legal e tal comparando com alguns outros e foi jogando aqui. E assim, Cyrax e Sektor, como o Caio falou, quando eles aparecem lá atrás no Mortal Kombat 3 eles roubam a cena. Dois dos personagens mais jogados ali, eu acredito. Eu joguei muito com eles também. Mais a variação do Sektor ainda quando veio o Triborg no Mortal Kombat 10. No Mortal Kombat 9 eu já gostava mais do Cyrax. Lá na Era 3D eles deram pro Cyrax as espadinhas laser lá e eu gostava pra caramba daquelas espadinhas do Cyrax. Eu percebo que o pessoal tem muito interesse a respeito do desenvolvimento da história deles e tudo mais. Mas eu vou falar que na minha perspectiva eu quero muito esses dois mais pela questão do gameplay. Porque eles como personagens pra mim nunca significou muita coisa. Mas na questão de gameplay eu acho que esses dois tem mais pra agregar do que qualquer outro que eu lembro agora. A gente fez uma seleção aí de 11 nomes por conta do rumor de 11 personagens que possam ter aí o slot sobrando pra colocar no jogo como a gente viu aí o rumor. Então a gente falou bom em cima dessa possibilidade de vir mais 11 quem que a gente gostaria que tivesse? A gente não colocou nenhum convidado a gente colocou só personagem do Mortal Kombat mesmo porque a gente quis ser meio purista sabe? Tipo não nosso coração ali em cima de personagem do Mortal Kombat com quem que tá? E a gente trouxe essa lista pra vocês. Então com isso dito a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí essa nossa lista de quem a gente gostaria que aparecesse num Kombat Pack 2 ou até mesmo num Kombat Pack 3 agora a gente passa a palavra para você querido espectador que tá assistindo agora pra poder comentar aqui embaixo qual seria o Kombat Pack 2 possivelmente um 3 ideal pra vocês cara a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo caprichem nas opções e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficar por aqui um beijo gostou se dá uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais e vamos nois Tchau, tchau.